Oi gente, eu sou a Vanessa e hoje eu venho com esses disquinhos aqui, os famosos Ecopeds, os discos de limpeza facial. Aqui eu estou com três tipos de fio, então vou começar por esse daqui. Esse daqui é o fio barroco, 100% algodão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui, número 6. Esses dois aqui é fio amigurumi, cadê o fio? Aqui, fio amigurumi. E esse aqui do lado é o fio Camila, que eu já perdi. Ah, tá aqui. Fio Camila, tá? 100% algodão, fio mercerizado, tá bom? Então vamos, é, a diferença aqui dos fios. Esse daqui, todos eles, aliás, todos eles são fios 100% algodão. O que difere? Esse daqui, desses aqui. A espessura da linha e a questão do, da maciez. Esses fios aqui, esses aqui, eles têm um toque macio, sabe? Acetinado, que são os fios que vem sempre marcado como mercerizados, porque eles têm esse brilho. Então, linha Charme tem esse brilho. O fio amigurumi também, eles têm esse brilho, esse toque. Esse daqui, ele já é um toque mais seco. Então, eu acho que ele fica bom para fazer, tipo, uma espondinha para o banho, parte do corpo, tá? Esse daqui. Porque ele tem uma ação, assim, mais abrasiva. Então, para o rosto, dê preferência por fios que tenha esse toque mais acetinado. Aí eu trouxe aqui também, ó, o fio Duna. O fio Duna, ele tem esse toque, tá? Então, também é bom para fazer. Outro que tem no fio 6, a gente já tem aqui, ó. Trouxe aqui dois barrocos. Esse é o multicolor e esse, o multicolor premium. Qual a diferença dos dois? A diferença é no toque. Esse daqui, ó, ele é macio. É o premium, que ele tem mais brilho. Esse daqui, esse outro, ele é seco. Eles são a mesma espessura. Ó, pela questão da maciez, esse se torna até um pouquinho mais fino. Porque ele tem esse toque, esse toque mais acetinado. E esse é mais seco, tá? A gente percebe o brilho. Então, esse tem um toque mais suave. Então, fica melhor para a área do rosto. Esse daqui para a área do corpo, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Então, terminei aqui de completar os 15 pontos altos. Isso com as duas correntinhas, completou 15 pontos, tá? Então, puxa o fio. Agora, faz um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, tá? Aqui. Faz um ponto baixíssimo e sobe duas correntinhas. Dá a laçada, vai no segundo ponto. E faz o ponto alto. Dá uma laçada e vem no mesmo ponto e faz o ponto alto. Dá uma laçada, vai no próximo ponto. Laçada e no mesmo lugar, ponto alto. Laçada. Vai no próximo. Então, essa carreira vai ser toda nessa repetição. Ou seja, essa é uma carreira de aumentos. Então, para cada ponto de base, você vai fazer dois pontos altos, tá bom? Então, se aqui tem 15, nessa segunda carreira vai ficar com 30 pontos, tá bom? Gente, então, aqui, ó. Vou fazer agora o último ponto, né? Pra fechar. Junto com aquele primeiro, tá? Ó, o primeiro ponto que eu fiz aqui, ó. Eu venho... E termino aqui junto com ele. Faço ponto baixíssimo pra fechar. Já ficou assim. Então, agora a gente vai fazer aqui duas correntinhas. Vamos aqui no próximo ponto. E vamos fazer ponto baixo. Pra cada ponto de base, você vai fazer um ponto baixo. Bem simples. Fazendo ponto baixo. Fazendo ponto baixo. Eu vou terminar aqui os meus e já volto. Então, aqui, ó. Já fiz todos os pontos baixos, tá? Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Por isso que eu gosto de subir duas correntinhas, porque fica na mesma altura dos outros pontos. Ele não fica repuxando. Agora, eu subo aqui oito correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui no mesmo lugar e fecho com um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha. E vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo. Sem puxar o fio, tá? Deixar mais solto. Pra não ficar repuxando. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vai fazendo por toda a extensão aqui do nosso disquinho. Mas sempre essa mesma sequência, ó. Então, já tá chegando aqui, ó, no finalzinho. Fiz a correntinha. Entro, faço ponto baixíssimo. Faço a correntinha. Aí, chegou aqui nessa parte da alça, ó. Colocar a alça pra trás e entra aqui no meio, que é o ponto. Faz o ponto baixíssimo. Faz a correntinha e puxa o fio pra arrematar, tá bom? Então, eu cortei aqui. Aí, esse fio aqui, ó. Eu vou passar aqui atrás, ó. Levar pra aquela primeira, aquele primeiro ponto baixíssimo que a gente fez aqui, ó. Depois da alcinha. Aí, você pega o fio e passa dentro dele. E vai ficar desta forma. Aqui, a parte de acabamento, você vai passando o fio. Vem passando o fio aqui. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço o nozinho, tá? Então, puxei, faço uma alça e passo aqui por dentro. Esses fios mais finos, eu não abro. Pego, faço um nozinho. Tenta fazer o nozinho aqui mais nessa parte daqui, tá? Tô fazendo aqui pra demonstrar pra vocês. Que fica melhor na parte de baixo, que ele fica bem escondido. Aqui na nossa segunda carreira, bom? Aí, deixa apertar. Aqui eu não apertei muito, não, bom? Que eu vou desmanchar, que eu vou colocar ele aqui embaixo. Esse daqui também vai passando aqui, ó. E faz a mesma coisa. Dá um nozinho aqui entre eles e vai passando o fio, tá bom? E assim tá terminado o ecopad. Eu acho que eu não falei a medida e o peso. A medida dele aqui fica com de seis a seis e meio, dependendo do fio que você tá usando aqui, né? Da espessura. Esse aqui, ó, ficou com seis e meio, tá bom? E vamos ver aqui o peso. O peso sempre vai variar esses daqui, linha mais fina. É de quatro a cinco, tá? Aqui, ó, quatro, quatro gramas. Vamos ver esse daqui. Ó, cinco, tá? Esse daqui, a outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês, né? Em questão do acabamento. Então, esse daqui eu fiz com esse pontinho, né? Ponto baixíssimo e correntinha. Esse daqui, ó, fiz apenas com ponto baixíssimo, tá bom? Ó. E foi ficando dessa forma. Também fica um acabamento ótimo, ó. E no fio seis, você vai fazer no fio seis, você começa a fazer aqui, sobe duas correntinhas com mais onze pontos altos, tá? Totalizando doze pontos. Então, vai ficar doze na primeira carreira, vinte e quatro na segunda, tá bom? Porque se não, se for fazer com quinze, vai ficar um disco muito grande, ok? Então, gente, muito obrigada por ter assistido ao vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveite essa dica, né? Tanto é uma dica pra você utilizar, como também pra você vender, presentear, enfim. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.